oi pudins pudinhas aqui sou eu pudim semente dos doces e vocês viram que meu cabelo mudou que eu lavei e eu tenho uma nova avaliação que eu ganhei pela minha mãe cores pastéis que eu ganhei da fábrica se vocês querem ir na minha casa só deixa seu dedão no like que vai ser o macarrão e inscreva-se no bolo então deixe seu like, quer dizer inscreva-se e hoje é dia 5 eu quero dar os parabéns para a Kinsara ontem e um beijão para ela com uma brincadeira por causa que eu sou fã dela e esse aqui é uma das cores mais diferentes tudo jóia? tudo jóia nesse vídeo? e olha só, olha isso olha isso então é só um vídeo sobre os meus lápis aqui o meu tá meio bugadaço como é que ach... aqui ó como é que acharam? eu ganhei isso no natal da leão madeiras um beijão para o meu pai lá da leão madeiras e eu vou ter um passeio muito importante lá no xingu que é em dia... tá vendo aqui no rosinha? então é onde que eu vou... em dia 14, tá? e se vocês mandarem um pudim responde eu respondo, tá? um beijão para vocês um beijão para vocês